O que é o programa Tempero? Nós somos amigos antigos, mas amigo não precisa ficar vendo todo mês, não. Amigo, a gente tá no coração, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre tá lembrando, né? Às vezes eu fico te assistindo e te xingando, né? Como eu sempre falo pra você. Mas amizade é uma coisa bonita que tu não se compra com dinheiro, né? Fica no coração. E você tá todo piochado porque é o seguinte, você que me mostrou as raízes do gaúcho. Você que me ensinou a tomar chimarrão, você me ensinou a dar tiro, você me ensinou a pescar em alguns momentos, mas como é que é o pensamento do gaúcho? Como é que é o pensamento da pessoa que vive com simplicidade? Hoje nós vamos fazer uma comida campeira que nós estamos aqui na tua casa de campo, mas nós vamos lá pro rancho. Lá pro rancho, onde que você participou há muitos anos atrás. Da fundação. Da fundação, uns 10 anos atrás. Nós dormíamos na sombra das árvores em cima de um papelão. Verdade. É, você programamos e graças a Deus fomos fazendo, fazendo e conseguimos. E hoje o programa é dedicado porque você tem uma felicidade que você tem dois filhos, que são uns anjos, que é o Mariano e o Rodrigo. Graças a Deus. Casado com a dona Marley. É, eu casado com a Marley, o Mariano com a Ed, né, né? Isso mesmo. E o Rodrigo com a Jose. Viu? E aí o Rodrigo agora, o Mariano, já tinha o neném. Temos um netinho que se chama o Murilo, né? Tá com três aninhos e pouco. Lindinho pra caralho. É, já tá quase com quatro anos. E tivemos a benção de agora ter um outro netinho, que é do Rodrigo, que tá com... completou três meses. E como é que é o nome do neném? Henrique. Olha, esse programa é dedicado ao Henrique Soares, mas o seguinte, você vai passar todas as manias pros netos, né, meu irmão? É, a intenção é essa, né? Que eles puxem pelo menos um pouco o que a gente é, né? Em honestidade, a credibilidade, que não se consegue com dinheiro, né, João? É com humildade e simplicidade que a gente adquire tudo. Os ensinamentos, amizade. E é a maior riqueza que nós temos hoje, é isso aí, né? E são coisas assim que diz que nunca morre. E eu acho que é por causa disso aí. Enquanto a pessoa tiver lembrança, sempre vai estar vivo, né? Sem dúvida. Sempre tu olhou, lembrou, tá vivo naquele momento na tua cabeça. Tio, e você continua com o restaurante Fogão a Lenha, que tá sob o comando dos meninos, mas tá tudo sob a tua batuta. Tu e da dona Marley? Não. A Marley continua ajudando eles no almoço, né? Foi passado pros dois, pro Mariano e o Rodrigo. E hoje é eles que administram e tocam e a Marley continua no almoço dando uma mão. Eu já faz tempo que tô... Aposentado. Afastado, afastado. Só na construção. Só na construção. Então vamos fazer o seguinte. No próximo bloco, eu vou estar com o João. João, muitas pessoas não conhecem uma horta. E você tem uma horta muito bonita aqui. Vamos mostrar quais são o que é e o que é. Desde o alface, que muita gente conhece, mas tem outras verduras, outros verdes que as pessoas não conhecem, não. É, exato. São coisas simples. E hoje, aqui da chácara, é levado algumas coisas pro restaurante, como as verduras. Então acaba ajudando no custo, na despesa do... Mas tudo sem agrotóxico, tudo bem cuidadinho. Tudo simplesinho, só água e adubo, né? Adubo orgânico que a gente produz aqui no sítio mesmo. Coisa boa. Tudo coisinha simples, mas natural, muito boa, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o intervalo comercial. Na volta nós vamos estar lá no sol. Vamos lá. O João, você tá me mostrando... Isso aqui é uma das oficinas que você tem, que você constrói. Mesa, cadeira, pra você usar. E esse aqui, você tava falando que vai ser uma surpresa pro teu neto. É, esse aí vai ser uma cama. Uma cama pro neném? Uma cama pra ele. É, aqui tu tá olhando, fica feio, né? Mas é... Agora ele já tá dormindo na caminha dele. E aqui eu vou pôr duas planchas e vou fazer uma cama normal. Vai ser uma cama com uma forquilha. E vai durar a vida inteira. Nossa, enquanto ele existir, tiver os filhos dele, os netos dele, né? Tá certo. E é uma coisa que vai ficar a marca. A marca da simplicidade, a marca da... Durabilidade. Durabilidade, né? E vai ser eterno. Ele vai poder dizer, foi o meu vô que fez, né? Olha só. E outra coisa. Em vez de tu comprar, em vez de você comprar, tu vai economizar. E uma das coisas importantes é que tu, pra mim, ajuda a se distrair bastante. Tu construindo aquilo que você usa, aquilo que você tem. Isso é muito importante. É muito valioso. Pra mim, é muito importante. Verdade. Mas agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos pra horta. Ô, João. Tudo isso aqui, o que que é? É salsinha, João. Salsinha? É o temperinho. É salsinha. E daí tem aí cebolinha também. Tudo meio intercalado, né, João? Olha, porque é tudo orgânico. Nossa, mas que alface lindo aquele ali. Olha aquele carreiro de alface lindo. É. E daí tu tem que ir replantando. Então tem outras partes que tu vai ver que não tem nada. Entendi. Porque tu vai ter que ir fazendo os canteiros novos e ir replantando. Pra sempre ter a verdura nova, né, João? Entendi. Você tá me mostrando se tem cenoura? Tem cenoura, né, João? Temos cenoura. Temos espinafre. Temos couve. Temos alface roxa. Temos alface branca, que se diz, né? Ali embaixo também tu vai ver que já tem alguns canteiros que tá passando. E a cenoura eu nunca tinha visto. Aqui tem cebolinha. Esse aqui é? Aqui tem uma cebolinha que até... Ela é uma cebolinha já mais graúda, né? A qualidade dela. Essa aqui são as couve que tá sendo feita. São mudas novas que tá sendo replantada, né, João? E aqui que são... Aqui, pra quem não conhece, eu também não conheci, isso aqui é o cenoural. Não. Essa aqui é a cenoura. Sei. Só que é assim, ó. Aqui tem algumas coisas que, como a gente falou antes, tudo orgânico, nada de... Aqui é tudo novo. Então, pra ter uma noção... Cenourinha. Vamos arrancar uma... Ah, vai ser uma cenoura baby. Ai, que delícia, João. Uma cenourinha, né? Isso aí faz muito bem pra saúde. Aqui, ó. E olha a temperatura da terra, pra você ver como tá geladinha, João. Geladinha, geladinha. Então, são coisas assim que tu pode pegar. Come na hora. Daqui mais uns dias tu vai poder... Ela vai ficar maior, né? A gente vai cuidando, aguando ela, né? Viu? E aquele alface roxo maravilhoso, quer ver? Vem cá. Vamos entrar aqui embaixo, João? É o hortelã. E entra nos temperos as carnes também. E entra nos temperos. Ali temos tomate intercalado com as couve. Tomate com couve? É, tomate com couve. Agora vai ser feito o estaleiro pra estaleirar os tomates. João, esse tour é bacana. Mas você falou, João, pode escolher a salada que nós vamos comer. Vamos pegar um alface roxo e outro verde, vamos? Vamos comer. Vamos arrancar um pé. Diz que alface é a calma. Exatamente. Nós precisamos... Nós não estamos muito nervosos, mas é bom, né, João? Ficar mais calmo, né, João? Depois, agora... Depois a gente vai dormir. Tem que dormir. Depois de um almoço, a gente... Descansa descansar. Exatamente. Mas nós vamos arrancar uma alface branca, que é a alface crespa, e vamos arrancar uma roxa. Fechado. E um exemplo aqui do meu lado, que eu falei pra você como vai se passando, ó. Essa aqui é a chicória. Ela já tá se passando. Já tá se passando, não. Já se passou. Então agora vai ser jogado pros porcos, pras galinhas, e tu faz um canteiro novo. Entendi. Lá temos outro canteiro de almeirão. Que bonito, né, aqueles almeirões. Os almeirões. Que é amargo e bom, né? Ah, é gostoso. Cada um tem um jeito, uma forma de fazer pra comer ele, né, João? Eu vi erva doce. Você tem... Tá muito... Tem tudo. Se tu quiser fazer um chá, comer um tempero, qualquer coisa tu vai ter. Então faz o seguinte. É pouco, mas tem. Então faz o seguinte. Vamos chamar o nosso intervalo, e aí nós vamos estar lá no Rancho do João pra encerrar essa delícia e comer um almoço maravilhoso, que esse aqui é nosso companheiro. Vamos lá. Bom, meu amigão, minha amigona, nós já vimos uma horta bonita, mas agora, João, estamos tomando um vinho do lado da lareira, daqui a pouco nós vamos fazer aquela carne gostosa. Pô, o vô João Paulo, que é meu xará, que é teu sogro, tem avó, sabe? Então, família, sabe? Nós estamos falando dos nenéns novos, a família aumentando, mas a gente vê que não é eterno, né, João? Passa muito rápido o tempo, né, meu irmão? É muito ligeiro, João, a gente é impressionante o quanto que às vezes tu demora pra se acordar em relação a esse tipo de coisa. na tua vivência devido a você aprender muitas coisas e tu vai, tu vê que muitas coisas não valem a pena. E é onde que tu ganhando teus netos, e neto é a coisa mais boa do mundo, né? Tô neto quer alguma coisa e tal, o vô cabe a avó, né? Mais é a avó que a avó. Dona Marley deve ser uma manteiga. Ah, a Marley, meu Deus do céu, ela tá louca, ela se joga no chão, brinca, corre, chuta a bola e brinca com neto e tal. Então, são coisas assim que daí tu fica olhando, tu aprende que tu não teve tempo pra te aprender, brincar com teus filhos, desfrutar de alguns momentos bons com teus filhos. E eu só tenho que agradecer porque hoje eu tenho dois filhos homens, né? Homens, trabalhadores, são pesados, honestos, gente boa. É, e a credibilidade é o que a gente falou antes, né, João? Então, tudo isso aí começa desde pequeno, desde dois, três meses, cinco meses, um ano, quatro anos, dez anos e vai adquirindo conhecimento. Quando eu tô aqui fazendo, você que construiu a maioria do que você tem aqui no sítio, você que construiu, eu sei que eu acompanho uma parte da tua vida, mas você tá me contando uma particularidade, nós távamos aqui te esperando e aí tinha lá uns passarinhos com umas costas vermelhas, que passarinho é esse? É os guacho. Guacho? Guacho. E você falou pra mim que quando você não tinha o sítio, quando você não tinha muita coisa na vida, você falou, um dia eu quero ter um sítio e quero que os guachos, que tenha guacho dentro da propriedade. Exato. Como o vô Paulo mora no Mato Grosso, tem um pesqueiro lá e lá tinha esses guachos, que eles fazem, esse saquinho, né, que é pra um ninho. E eu olhei e daí fiz pergunta, como é que pode, da onda que vem e tal, e não é em qualquer lugar que eles vêm morar, fazer a casa deles todo ano. E eu falei, um dia eu quero ter um sítio e quero que esses guachos, quero ter esses guachos. E como eu até também não sei se vocês filmaram ali, tem as bichiguanas na noitão da casa, são outras coisas que eu também queria ter. Bichiguana o que que é? Marimbono? É tipo uma vespa, é tipo uma vespa. É, diz outras pessoas, os antigos, que é sorte ter. E eu olhava em outras casas, e também não é em todas as casas que tem, um dia eu estava aqui no sítio, quando vi, veio um enxame e começaram a fazer aquelas bolas, que chamam de bichiguana, grande, noitão da casa. E são coisas assim que eu tive vontade de ter e consegui, né? E foi, foi, me procurou. Eu tive vontade de ter e que nem essas beijas. Pus no pensamento e aconteceu. Pus no pensamento e aconteceu. Foi um pensamento positivo, que você querendo ter alguma coisa, você consegue. E eu hoje tenho os passarinhos todos os anos que vem fazer os ninhos, né? E tenho as bespas que fica o ano inteiro, os passarinhos desovam, nascem os filhotes e vão embora. Mas você falou que o vizinho fica louco ali, porque eles vão comer as bananas dele, mas vem procriar aqui. Exatamente. Tem o meu vizinho aí, que ele tem a chacra do lado. E ele comentou, né? Na minha chacra não vão, mas só vão pra comer, né? E eu gozado que aqui no sítio, o único local que eles vêm procriar é nesse pinheiro. É o único lugar, nenhuma outra árvore. Eles sentam pra tirar folha, rasgar as folhas, fazer o ninho, mas em nenhum outro lugar aqui da chacra mesmo que poderia ter, porque a população vai aumentando, poderia fazer em outra árvore. É a única árvore, essa aqui, que é do lado da casa. Olha! E no Robson eles vão lá, vão comer as bananas, vão... Ele fica doido, ele fica doido. Mas viu, então na verdade, né, João, você... O recado pra quem tá assistindo é, tem que sonhar, né? Sonhar pra ter. Exatamente. Sonhar, às vezes a gente até mesmo em uma oração, tem aquele ditado que você pede a Deus, mas às vezes demora pra acontecer e tu não acredita. Mas tu tem que ter a vontade, né, de ter e a confiança e saber esperar e ter a certeza que você tá agindo bem, fazendo a coisa certa, trabalhando com honestidade, né? E quando tu vê, tu acaba recebendo a graça e daí às vezes tu demora pra se dar conta. E quando tu vê, tu tem ali. Outra coisa que eu percebi, João, é quando às vezes tu quer comprar alguma coisa, um bem, um imóvel, um carro, alguma coisa assim, e tu vê aquele bem e tu... Ah, é esse que eu quero, eu queria esse. E daí chega ali, quase dá certo e não deu certo. Daí acaba tu ficando sentido, por que que não aconteceu, por que isso, por que aquilo. Só que tem alguma coisa melhor lá na frente que tá te esperando. E de repente, quando tu vê, te aparece uma coisa muito melhor, que você acaba recebendo, e daí tu se dá conta, por que que eu não fiz aquele negócio lá. Não deu certo providencialmente. Não deu certo, mas hoje surgiu um melhor, né? E muito melhor do que você esperava, porque daí é porque você merece uma coisa melhor, e tá te esperando lá na frente. Então é o tempo, a esperança e confiar, né? Que recado legal, porque eu vejo você muito bem sucedido, vejo você que você vai provar hoje que você é um excelente cozinheiro, entendeu? Porque eu sei que você é um bom pai, que você é um baita do marido, que você é um excelente amigo, mas eu quero ver você cozinhando. Aí no próximo bloco, você vai cozinhar, hein, velho? É, vamos fazer hoje, como foi meio assim de último... Não, eu que vim, eu não avisei você. É, então vamos fazer uma comidinha simples, uma melhor, vamos ficar devendo para outro dia, né, João? Não, tem problema, que melhor? Comida, o que que vai ter? É, vamos fazer umas bisteca e uma salada, um arroz, é simples. Mandioca não deu tempo de cozinhar. A salada da horta. A salada da horta também, até vamos ver com o Leomar, para o Leomar arrancar a mandioca e a mandioca dá tempo, de nós cozinhar a mandioca, né, é bisteca, é simples. Vamos chamar o intervalo, que na volta nós vamos estar lá no rancho e depois vamos ver o Leomar tirar a mandioca do pé, hein? Lá da terra. Exatamente, vamos comer a mandioca. Vamos lá. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Olha, meu amigo, minha amiga, estou aqui com o Joãozinho do Fogão a Lenha. João, lindos alfaces. Esse aqui é produção própria, que é uma panceta junto com uma costela. Exatamente, João. Esse aqui a gente cortou, né? Fizemos um pouquinho de escoiambação. Antigamente até nós criávamos mais, né? Mas hoje é mesmo, é só para a gente fazer um salaminho para a gente comer e comer uma carninha com os amigos aí. E como o rancho aqui está meio largado, a gente não consegue usufruir daquilo que a gente tem. Estava abandonado. E daí para a gente começar de novo com os amigos a se encontrar. Reativar. Reativar, exato. Matamos um leitão e vamos fazer isso aqui com o recheado com a... Seria um porco a paraguaia, mas vai ser só uma costela. Uma mandioquinha em cima com bacon. Um bacon, um paio e mais algumas coisinhas simples. E mais alguma outra carninha que a gente vai pôr, cozinhar. Mas o objetivo mesmo de tudo isso aqui não é a boia, mas sim o encontro dos amigos. Verdade. Verdade, mas agora para aperitivar você vai fazer... Agora vamos fazer uma bistequinha, né, João? Você vai temperar com o quê, João? Vou temperar com esse sal temperado aqui. Tá. Que é um sal já que a gente usa há muitos anos. Todo esse sal a gente mata com alfacezinha. Com alfacezinha. Orgânico. É, vamos dar uma disfarçada, né, João? Tá feito. Então daí estamos aqui, já vamos colocar no fogo. Tá. Esse aqui vai sair daqui umas 4, 5 horas, mas esse aqui sai agora. Não, esse aqui vamos fazer agora. Vamos fazer ainda no fogão aqui, João. Vamos jogar a grelha em cima do fogão aqui e vamos fazer em cima do fogão aqui. Como se trata do rancho, não pode ter muita frescura, senão ter tiras liberdade, né, João? Vamos fazer um clipe de você preparando essa carne. Mas eu gostaria agora, nesse momento, era... E o nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém, mas eu vou aguardar você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, com mais um programa Tempero. Mas fico essas imagens que é feito com muito amor desse meu irmão aqui. Eu comentando essa fera aqui, eu tô comentando todos os amigos que a gente construiu no caminho. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e obrigado por eu ter a tua amizade. Amém. A amizade do alemão, né, que é um piá que a gente admira, acompanha muitos anos. Verdade, é um trabalhador. E a simplicidade engrandece a pessoa, né? É verdade. Então faz o seguinte, olha, sabe, esse aqui é cozinheiro de mão cheia. Eu vou mostrar essa imagem e depois vou mostrar essa aqui, que nós vamos degustar só comida boa, sabe? Obrigado aí, fica com Deus, que eu vou continuar excelente companhia com esse companheiro aqui. Graças a Deus pela oportunidade. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto